Isso é o nosso de quinta-feira, chegou ela lá, banhinho. Eu sou a Tatá Aline, e agora eu vou para mais episódios do nosso Coral Island. E vamos embora, meus amores! Olha quem está de volta, quem voltou! Olha quem está de volta! Ai, eu estou com saudade de sentar na minha cadeirinha, de gravar para você. Mas daí você se pergunta, mas como assim? Se estava tendo vício? Aqui o vício, os vícios não pararam. Hoje eu estou tendo vício, meus amores. Eu tinha gravado já antes, estava tudo gravado enquanto estava lá nas Europas. Barbarizando nas Europas. Estava tudo já pré-gravado. Quando eu vou deixar vocês sem vídeo? Pelo amor de Deus, é! Mas agora sou eu aqui, ó. Eu estou gravando no dia de hoje mesmo, quinta-feira que é hoje. Hoje é dia 11! Então eu estou gravando no dia mesmo, do dia que está saindo. Mas as outras vezes vocês estavam vendo os vídeos, e eu estava hoje no meio das ruas de Lisboa. No meio de Madrid. Boa, boa tarde, gente! Sejam muito bem-vindos. Não esquece de deixar o seu grande like aqui nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos, esquece de me assistir gameplays de várias. E também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque, pelo amor de Deus, já existe novo quarto dia. É só domingo que eu não tenho. Então, assim, surra de conteúdo para consumir. Vamos embora. Vai! Gente, ai, já estou com saudade do meu joguinho, saudade de gravar, saudade da live mais tarde. Live do Cami Blacklist. Live do Cami Blacklist. Minha filha vai ser surra de fofoca europeia da Europa. A partir das 18 horas estaremos em live. Isso aí. E a impressão minha, eu estou sentindo que está com um zoom muito grande. É que eu estou jogando Chardo Valley no off. Gente, acho que está... Ai, mulher, por isso que está... Está muito claro. Eu estou jogando Chardo Valley no off. Ai, é. E no Chardo Valley eu boto a câmera bem distante. Só para poder ver melhor o mapa. Será que é isso que eu estou me confundindo? E aí eu estou achando a câmera com zoom tão grande. Dá para você ajustar o zoom, gente? Deixar mais distante? Eu gosto, às vezes, de deixar mais distante. Ai, tem coisa aqui, ó. Para poder... Ver melhor o mapa, né? Quem que está perto, quem que não está. Essa linhagem. Enfim. Nos episódios a gente ajeitou a nossa fazenda, né, gente? A gente tem uma fazenda e ela está um grassejo. Esses madeirinhos, né? Eu acho que essas madeiras, elas devem se quebrar, né? Se for que nem o Chardo Valley, tipo, quando tem chuva, essa linhagem, eu acho que ela quebra. Não quebrou ainda, mas eu estou achando que elas quebram. Tá, para aí ainda. Eu tenho que comprar mais plantação aqui, né? É. Tá. Para eu mudar esse bicho de posição, eu tenho que ir lá na mulher da capintaria, né? Para mudar esse bicho de posição. Olha, mulher, os ovos vão dela. Demais. Deixa eu ver se ela está feliz hoje. Eu estou vendo ela estar com ódio. Parece ok. Ela está ok. Nem milhões, nem barbarizada. Ok. Just fine. Dá até cuspir tudo aqui, ó. She's just fine. Não, não. Yes. Ela está só um pouquinho fine. Tá, mas é porque da outra bicho ficou triste. Né? Pronto, pega aqui os ovos. Eita. Ah, tá. Já bota para cá. Olha ela toda vindo com os braços para trás. Olha as asas. E lá vem ela, ó. Vai vir aqui, ó. Na passarela. E lá vem ela. É a Mariela. Olha a menina. Tá, só guardar pedras. Ah, é para isso de taseiro. Pedras. Ai, cenourinhas. É que eu vim de ouro. Ei, não tinha alguém que estava me pedindo um negócio de cenoura? Quem era, hein? Extração de essência. Produtos locais. Eita, esse meu bicho faz um barulho! Gente, vai ser urgentemente. Ai, já terminado, né? Guiberti do Gigante de Água. Valde dos Gigantes. Valde do Festival de Plantio das Ávores, que é hoje. Ai, a gente é para o meu festival, gente. Hoje é festival, ó. Eu tinha esquecido. Ei. Vitor, pera aí. Deixa eu... Eu vou... Vou vender esse... Um, dois, três. É, talvez isso que eu consigo usar. Vou botar ali depois. Não consegue? Eu acho, ó. Eu não consigo não botar isso aqui assim? Pegar a cenoura e conserva. Ah, tá. Não, Maria, eu não consigo colocar para cá. Ah, consigo não. E a cenoura consegue. Ah, tá. Um, dois, três. Preciso urgentemente de novo headset. Gente, esse aqui tá me achando louco. Ele fica chiando. Eu espero que não esteja saindo no vídeo. Ele fica chiando. Me deixa louco do meu juízo. É, além do que esse bicho aqui já tá velho também, viu? É. Essa almofadinha dele já tá toda bagaçada. Tá com cheiro meio esquisito. Ixi. Tô precisando mudar isso aqui, viu? Então, vem aí. Vem aí. Madeira pra lá. Madeira pra lá, né? Madeiras. Bota madeira pra cá. É, essa caminha já vou botar pra lá. Essa aqui eu vou guardar pra quando eu for botar mais ali no Maison Jars. E as fibras são para cá, não é isso? É, não. Cadê as fibras? Ei, fibra. Ai, nasci, vai pra cá, eu acho. Vale de casa, fibra, hein? É, aqui é? Eu nem lembro. Poxa. Vou botar aqui, vou botar aqui. Acho que consegui, mas não é não é isso. Aqui é o bronze que é o... Pronto, tudo direitinho. Vamos de festival, Liz. Nunca fui nesse festival, eu acho, né? Eu acho que ele é um dos festivais que veio nos últimos updays. Acho que os dois updays atrás, talvez. Se eu não me engano. Quando eu olhar a cara dele, eu vou ver. E tem a cantecinezinha, né? Que é um grafete, as cantecinezinhas. É, para lá, ó. Estou chegando, estou chegando pro festivales. É, galera, tá tudo aqui, mulher. Não é, tá no festival, não é? Eu acho que eu vou no festival, é. Tá aqui, meu filho, ó. Festival de Ação. Esse aqui é pra cá mesmo? Eu tô meio que o que é errado. Eita, ele é a queda de FPS, RTX 4060. E essa queda de FPS? Vale, menina. É a queda de FPS, viu? Eita, gente. Lembra daquele barcão. Nossa, é porque faz 10 dias que eu não jogo, daí eu esqueci das coisas. Ai. Gente, acho que eu tô no canto errado. Moleque, é do festival, ligeiro. Ei. Alô. Vale, mulher. Acho que não é aqui, não. O festival não é aqui, ó. Vale, é a Líbia. Eu tô completamente errado. Ou será que é aqui na praia? Ai, às vezes pode ser na praia, né? Será que é na praia? Ai, não é na praia, não. Meu Deus, eu tô completamente errado. O festival é lá em cima, mulher. Aqui a galera tá jogando o vôleizão deles. Olha, mulher, tudo nos vôleizão. É, eu errei, tô completamente. Ela, eu achava que era aqui, a parte de, aquele lugar. Gente, a queda de FPS, por quê? O que eu fiz pra merecer? Esses bichos cheiam na minha cabeça. Eu fico dando um chave, porque às vezes ele agita. Esse bicho cheia, o FPS caindo. Eita! Eu voltei daquele jeitão. Vocês sabem como é que é minhas coisas, né, gente? Minhas coisas assim, ave maria. Pelo amor de Deus. É aqui, né, não é o festival. Ah, às vezes tem um monte de coisa. Ah, tá aqui, né, não? A linha, a Loon Square. Para os cursos do festival. Pois é, eu tô procurando o festival. Ah, Loon, a Loon Square. Será que é pra cá, pra cima, gente? Isso vai sonar. Oxente. Cadê o festival? Ei! Gente, peraí, ainda. O uso exclusivo do festival. Veram o horário de funcionamento? Não entendi nada. Será que eu perdi o horário do festival? É porque ele só começa a editar. Deixa eu olhar lá no... E o que eu tô achando esquisito é que o povo tá tudo aqui. Aqui na floresta são os lugares favoritos. O almoço fica até mais gostoso aqui, não fica? Gostoso é você. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Será que é só a tarde? É o festival? Moraes, ó. Os shitaques. Tandras. Shitaques. Peraí, hein? Eu tô achando que é só a tarde, então, é? Esquisito, menina. Eu achava que ia ser por agora, né? Peraí, ainda. Vou aproveitar, vou lá na carpintaria. Que é bem ali, né? Vai. É, por isso que eu achei estranho ouvindo o povo tudo no meio da cidade, assim, de festival. Pô, fica tudo no canto do festival, eles, né? Vou aproveitar, vou pra cá também, coisa, negócio aqui do blacksmith. Ó, eles estão tudo abrindo normal. Vai. Ah, mas não vai dar, não. Ah, we're currently closed. E estamos atualmente fechados. Currently closed. Zzz, zzz. É. Varda, eu acho muito esquisito. Aquele livro era azul já, hein? Olha aí, agora que eu vou fazer o quê, né? É, deveria estar assim, parece incompleto. É isso, tem algum bafão. Acho que depois a gente vai descobrir o que é esse bafão, viu? Vai ter, porque tem... Nossa, tu tá sentindo essa, quer dizer, esse pra esse? Não, tu tá sentindo essa cadeia de FPS, não, viu? Deixa eu ver aqui os horários no mapa. Aqui, ó, calendário. Tá aí, ó. Festival de plantar árvores de 21, que é hoje. Ah, será que esse festival... Arranjei encontro pro Thiago, mas não deu. Ele só quer sentar no bairro da Conselho de Médicos, não com solicitados. Ele nunca vai encontrar alguém desse jeito. Acho que eu tenho muito gelo de cabelo hoje. Mas aí, chama beleza, então não liga. Você é beleza, meu filho, você é beleza. Ei, como é, gente? Será que é um festival que é só assim, tá? A hora você planta uma árvore? Eu terei que plantar uma árvore pra poder concluir isso? Vaga... Ah, Moreis, sabe aqui, Moreis, ó. Eu vou jajalar de novo pra ver o festival flopado. Não achei o festival! Deixa eu ver aqui. É, carpintaria aqui embaixo, né? Olha aí, valeu, tá horrível o FPS. O que foi que eu fiz pra merecer? Eu não fiz nada. Pelo amor de Deus, ó. Ah, é, tá tudo fechado mesmo. Olha que esquisito, né? Tá fechado... O caso do festival, mas aí não tá tendo festival. Não entendi mais nada. Não entendi. Gente, e eu acho que eu vou gripar, viu? Pense no povo doente, aquele povo das Europa. Menina, era todo mundo doente. Era você andando nos cantos, era sifonhinha de tosse. Era uns fungados. Meu filho, todo mundo doente. E aí, meu pai foi primeiro a gripar. E primeiro, quando ele gripou, faltava só mais dois dias de passeio, né? Tipo assim, os passos principais a gente tinha feito já. E aí, mesmo com... E a gente tudo de máscara, o tempo todo de máscara. E mesmo nos passeios lá que a gente fazia, que era com os outros brasileiros, os brasileiros também estavam doentes. Aí tinha uma menina lá que tava morta de gripada. E aí, meu pai pegou dela. Porque teve uma hora que ela foi falar com meu pai, e ela tava sem máscara, meu pai também, bufo, gripou. E aí, meu pai passou pra gente, né? A gente tudo junto, o dia todo junto. Ai, minha filha. Não tem pra onde correr. Então, vou gripar também. Já tô com sintomas aqui, ó. Eita, meu pai! Ai, ligeiro. Gente, eu nunca vi nesse barco. Olha aí, ó. Fala, ninguém mora aqui, hein. Não conhece Zara, eu fiz gente pra entrar nesse quarto. Ah, Zara, aquela moça que usa aquele turbante laranja em volta da cabeça? Zara, eu acho que é ela. Ah, ela mora nesse navio, olha. Eu falei, finíssima. Né, menina? É, por eu nunca tinha entrado não, viu? Você já conheceu? Eu nem lembrava desse iconezinho que tem o iconezinho do navio. Eu nem sabia, né? Gente, é isso. Esse episódio de hoje é o quê? Procurando o festival. Procurando o festival que eu... É, Zara! Tá aí, olha aí, como eu lembro. Aí a minha memória às vezes é barbaresa, né, ó. A carvalho ainda ficou ainda mais interessante, né? Um portão misterioso se abre e uma estátua desaparece. Uma vez eu embarquei numa aventura para descobrir um templo soterrado. E ensinei bolsas de armas e nadios de comida. Pensei que teria comida disponível onde quer que eu fosse, já que como de tudo e tal. Ó, o povo pintando. Gente, acho que bugou. Vale, eu acho que bugou, gente. Praça, aluno, aluno. Eita, gente, bugou, viu? Bugou. Por que... Mulher? Por que eu não poderia entrar nesse festival aqui? Eu acho que... Tomara que sova logo. Tem várias coisas que você pode produzir sem ajuda para melhorar a natureza. A natureza, né? Eu estou que estou. Estou que estou. Me sinto cheia e de criativa na inspiração. A natureza falou comigo e ousa. Olha, eu sei. Amo. Dá para só de tudo perto da minha casa. Ah, estou falando de comida. Tem cogumelo silvestre, até umas frutas às vezes. Se encontrar frutas silvestres, pode pegar a vontade, tá? Não acredito que já é domingo ainda. Estou exaustos de ontem. Vou ver se separa um tempinho para pegar um solzinho na praia no fim de semana que vem. Ai, hoje é domingo, né? É. Gente, bugou. Bugou, bugou. Deixa aqui nos comments. Quem passou por isso saber? Porque esse aqui é bug, viu? Não tem outra explicação. E aí, não fui na mina. Não fui em canto nenhum. Fiquei o dia inteiro a tarde desse festival. E é um bug. Ou será que eu não estou sabendo, Sera? Não, mas eu fui em tudo que eu tenho em canto. Será que eu não estou sabendo? Onde é o lugar? Eu fui na praia. Eu fui aqui, ó. O que? Eu fui na praia. Fui em vários lugares. Ai, deixa eu dar um bicho para ele. Eu não dei não, né, ligeiro? Como eu sabia? Porque eu sei, meu filho. Eu sou stalker. Eu vejo você todos os dias. Todo passo que você dá. Ligeiro. Olha, já no ITC, eu já ia dar tempo. Cortar umas árvores lá em casa. Vai, minha menina. Não entendi. Pode, gente. Deixa aqui nos comments. Porque não consegui achar o festival. Como era o nome do festival? Foi o festival da colheita. Nem ligou o nome dele. Festival da... Não, da árvore. Plante uma árvore. Sei lá, uma coisa assim, né? Vai, minha mulher. É. Vou cortar umas árvores, então. Que foi o que a gente fez no último episódio. É. É o comeback. Às vezes o comeback é meio conturbado, né, gente? É por isso que não teve nada. Eu consigo quebrar isso. Ai, não consigo entender, não. O comeback sempre tem uma perturbação. É conturbado. Pronto. Todos os comebacks são assim. Tem o bafão. É. Pronto. Só para fazer jus aos comeback. Aí, ó. De jeito, de jeito, de jeito. Pronto. Cortar assim. Vou cortar aqui também. Agora, essa que é de festa, eu não estou aceitando. Não estou aceitando que é de festa. Não, 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 não. Não, 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 não. Viu? Ei, trata-se de se ajeitar, essa festa. RTS 40 e 60? E aí? Cadê ela? A grande RTS, a que barbariza. A que você chegou colocando para a chum. A maior alta. E aí, ele caiu a fé, assim, eu não aceito não. Tá achando que eu esqueci de você, porque eu passei 10 de fora? Eu lembro de você, do seu status. É, viu? Então, traga e se ajeitava, gente. Ei, ei. Vai, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Pronto. 7h40. Vamos ajeitar nossas coisas? Rádio 7h40. Vamos ajeitar nossas coisas no baú. E aí, ó. Pronto. Gastei minha energia, né? Ai, dá para cortar mais uma. Vamos cortar mais uma aqui, ó. Ui. Ui. Vou tirar isso aqui. É, vou cortar aqui também, ó. Vamos fora. Ah, tá ficando tudo, gente. Nossa, fazia bem organizadinha, né? Ah, é que nos episódios, além de ajeitar as cerquinhas, eu também dei uma limpada, né? Lá do outro lado. Agora a gente tá limpando aqui. É. Uma limpadelazinha, ó. Quer, 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 quer. Uma limpadazinha pra cá. Para cá. E aqui, ó. Vufo. Vufo. Ah, era isso. Olha, menino, tudo. Ai, quando não tinha usado ela, né, menina? Verdade. Eita, vai ser tudo. Eita, gente. Próximo episódio. E vamos de dive. Vou usar isso lá embaixo no dive. Deve ser tudo, viu? Eita, mulher. Tá acabando o negócio ligeiro. Vou usar lá embaixo, viu? No dive. Vai ser tudo. Tá, provavelmente ficou feio. Ó, enxergando tudo. Coisado, ligeiro. Pega aqui, pega aqui. Já deposita aqui. Ufo. Aí, madeiras. Para cá. Seiva. Tá. Aí, para cá. É. Urso. Essa plantinha para cá. Essa flor é aqui, né? Que eu tô botando a flor. Ah, essas florzinhas aqui, ó. Ai, mulher. Aquela era pra botar aqui também. Moréz. Espera aí. Eu errei tudo. Errei, peraí. Aqui é isso. Urso. Urso. Aí, essa plantinha, ela vai para lá. Viu? Simão. Ela vai para lá, é. Para lá. Pronto. Perfeito. Esse aqui também eu tô botando lá do outro lado também. Bota os três, ó. Pinha, é carvalho e bordo. Bordos, né? Um do lado e do outro, que a gente não barbariza, né? Shitax, que eu vou comer e tal, tal, tal. Tá. Aqui, esse bicho aqui já doei, então pode estar vendendo. Pode estar vendendo, né? Esse vem para cá. E esse vem para cá. Não é isso? Urso. Agora, se... Ah, tá. E o negócio aqui, ó. Que é aqui, né? Tec, 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 tec. Perfeito. E aí, comidinhas. Deixar as comidinhas aqui. Aqui, negócio de mina. E aqui, negócio de... Pro blacksmith. Perfeito. Ah, eu amo quando a gente organiza tudo direito e fica um grafeso. Vai, gente. Ih! E aí, eu botei a Mari e ela come lá fora, né, gente? A galinha, pelo amor de Deus. Ó, o novo festival. Festival de plantar árvores. Que eu não plantei nada. É esse festival que não teve. Gostaram? Esse aí. Carne seca de inseto. Olha, mulher. Receita nova. Eca. Carne seca de inseto. Ó, o metor relaxamento com skate. 1380, muito do que bem. 1300 mais. 1.3K a mais. A gente gosta, ligeiro. E esse foi o meu episódio de... Eita, menino. Mais um episódio de Labãe. Não esquece de deixar seu grande like. E que daqui vem tem mais Coral Island. Gente, deixa uns comentários. Se alguém acontecer esse negócio com esse festival de não aparecer. Eu que errei tudo. Beijão! Eita, menino. Eita, menino. Eita, menino. Eita, menino. Obrigado.